Bom dia, meu amor! Tudo bem com você? Tia Ru estava com saudade. A Tia Isabela ficou dois domingos com vocês e hoje sou eu novamente. Domingo passado, a Tia Isabela começou uma nova série de estudos, que é Encontros com Jesus. Antes, os nossos estudos estavam sendo sobre louvor e adoração. E domingo passado, a Tia Isabela começou falando sobre encontros com Jesus, pessoas que se encontraram com Jesus. Então, só para a gente recordar, domingo passado, a Tia Isa falou sobre Felipe e Natanael, como eles creram em Jesus, como eles aceitaram Jesus em seu coração e como eles falaram desse amor de Jesus para as pessoas. Então, Felipe e Natanael, depois que eles conheceram Jesus, eles tiveram o desejo de falar desse Jesus, desse amor poderoso, desse amor, desse grande amor que Jesus tem e a mudança que Ele traz para as nossas vidas. E Felipe e Natanael nos ensinaram isso, que quando eles encontraram com Jesus, eles saíram dali mudados. E quando eles saíram, eles obedeceram, porque eles falavam desse amor de Jesus para todas as pessoas. Hoje, na nossa escola dominical, nós vamos falar de um outro encontro que Jesus teve. Esse encontro se encontra na Bíblia, no livro de João 2, versículo 1 a 11. Só que antes da gente começar a nossa IBD e ver qual é esse encontro de Jesus de hoje, que é uma história muito legal, vamos orar? Cinco dedinhos numa mão, cinco dedinhos na outra mão, junte as mãozinhas em oração. Você ora daí que eu oro daqui, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Sua Palavra venha aos nossos corações, que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor. nos ajude, Deus, que a semente da Tua Palavra venha a crescer, venha a frutificar e que a gente possa, Senhor, ter a ousadia de falar do Senhor para todas as pessoas que nos cercam, que ninguém saia da nossa presença sem saber quem é o Senhor. cuida do domingo de cada criança, esteja com o Teu Espírito Santo na casa de cada criança, Deus, em nome de Jesus, dando alegria, paz e saúde e a Sua preciosa presença. Esteja conosco nesse momento de IBD. Em nome de Jesus, amém. Então, toda vez que a gente tem um encontro com Jesus, o nosso coração fica alegre, não é? Então, nós vamos cantar um louvor sobre alegria. E eu vou colocar esse louvor aqui para vocês. Então, a gente vai cantar esse louvor junto, tá bom? Então, vamos lá. Louvor sobre alegria. Porque toda vez que nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos ter alegria. Estejam alegres sempre. Amém. Quem já conhece é Jesus A alegria está no coração De quem já conhece é Jesus Canta aí! A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece é Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece é Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia 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 A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Assim eu vou louvar Vamos louvar ao Senhor com o nosso cântico e com a nossa alegria Vamos lá Louvar ao Senhor com alegria Se fosse eu um elefante com a minha tromba Louvaria ao Senhor Se fosse eu um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Louvaria ao Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu um elefante com a minha tromba Se fosse eu um elefante com a minha tromba Louvaria ao Senhor Se fosse eu um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Louvaria ao Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Com alegria, hein? Então vamos lá! Mais uma vez! Assim vou louvar Se fosse eu um elefante com a minha tromba Louvaria ao Senhor Se fosse eu um urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Louvaria ao Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou Tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar 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 Com muita alegria! Agora, o próximo louvor vai falar de satisfação. Porque quem tem a alegria de Cristo está com o coração satisfeito. E é só uma pessoa que pode deixar o nosso coração satisfeito. Então vamos louvar comigo mais essa canção. Com alegria, hein? Então vamos lá! Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O segredo é Cristo no coração. É ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é a alegria. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Agora, antes da gente começar o estudo de hoje, ver um novo encontro que Jesus teve. Quem sabe, quem adivinha qual é o encontro que nós vamos falar hoje? Nós vamos prestar atenção nessa música. Telefone tocando. Atende lá. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Alô, 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 pra ouvir de Cristo a voz. Alô, 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 pra ouvir de Cristo a voz. quietinhos. Quietinhos, vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar Então, agora chegou o nosso momento de estudar a Bíblia Para o nosso amor, para o nosso Jesus, nosso amor a Jesus crescer A gente só ama quem a gente conhece Então, hoje nós vamos estudar sobre mais um encontro que Jesus teve E está na Bíblia Esse encontro está na Bíblia em João 2, 1, 11 Os sinais e milagres de Jesus foram registrados na Bíblia Para que nós pudéssemos crer em Jesus Então, a gente sabe de todos os sinais, de todos os milagres Porque eles estão registrados aqui E foram registrados aqui Para que nós pudéssemos crer em Jesus como Filho de Deus E através da hora que a gente crê Do momento que a gente crê Que a gente reconhece que Jesus é Filho de Deus A gente vai obedecê-lo Quando nós olhamos para uma pessoa Nós podemos ver se essa pessoa está triste Está feliz Está chateada Está com pressa Então, eu quero que vocês primeiro vejam essa história aqui Em João 2, 1 Então, nós vamos ler O estudo de hoje O encontro de Jesus Está registrado em João 2, de 1 a 11 Então, vamos fazer a leitura junto comigo Pega sua Bíblia aí Dois dias depois O casamento no povoado de Caná Um lugar que chamava Caná Na região da Galileia E a mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também Tinham sido convidados para o casamento Quando acabou o vinho A mãe de Jesus disse O vinho acabou Jesus respondeu Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer Ainda não chegou a minha hora Então, ela disse aos empregados Faça o que ele mandar Ali perto estavam seis potes de pedra Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água Nossa, isso é muita coisa Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes Para suas cerimônias de purificação Jesus disse aos empregados Encham de água estes potes E eles o encheram até a boca E em seguida Jesus mandou Agora tirem um pouco da água desses potes E levem ao dirigente da festa E eles levaram Então, o dirigente da festa Provou a água E a água tinha se transformado em vinho Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho Mas os empregados sabiam Por isso, ele chamou o noivo e disse Todos costumam servir primeiro o vinho bom E depois que os convidados já beberam muito Servem vinho comum Mas você guardou até agora o melhor vinho? Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná, da Galileia Assim, ele revelou sua natureza divina E os seus discípulos creram nele Olha que história mais linda O primeiro milagre de Jesus Então, quando a gente olha Para uma pessoa a gente consegue ver Se ela está chateada, se ela está triste Se ela está feliz, se ela está com pressa Nós vamos ver o que aconteceu nessa festa Eu vou te mostrar Só que antes Vamos ler o versículo de hoje? Olha isso O versículo de hoje é esse aqui Vamos ler comigo? O Senhor é a minha força O meu escudo E nele o meu coração Olha, eu desenhei o coração O Senhor é a minha força O meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda O meu coração exulta de alegria E com o meu cântico E com o meu cântico lhe darei graças Salmo 28, 7 Olha isso O Senhor é a minha força Quem me dá força? O Senhor O Senhor é o meu escudo O que é escudo? É aquela proteção Não é? Quando a gente assiste filmes de guerra Os soldados se protegem com o escudo Então o meu escudo E a minha força é o Senhor Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda Então o Senhor é a minha força É o meu escudo O meu coração confia no Senhor E eu recebo ajuda Meu coração exulta Exulta É que fica muito feliz O meu coração exulta de alegria O meu coração fica muito feliz Olha a carinha que eu fiz aqui O meu coração exulta de alegria Porque ele me protege E com o meu cântico lhe darei graças Por isso que a gente cantou Assim eu vou louvar Se fosse eu um elefante E com a minha tromba Louvarei ao Senhor A gente louva o Senhor Com a nossa boca Com a nossa atitude A gente louva o Senhor Obedecendo o que ele nos ensina E olha isso A gente precisa louvar o Senhor Exultar ao Senhor com alegria Cantar Dar graças O meu coração fica muito alegre E com o meu cântico Eu dou graças Com o meu louvor Quando a gente está cantando A gente está dando graças a Deus Está louvando ao Senhor com o cântico Então vamos ler comigo mais uma vez? O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia E dele recebo ajuda O meu coração exulta de alegria E com o meu cântico lhe darei graças Salmo 28, 7 Meus amores Nunca podemos chegar na presença do Senhor Com o coração triste É porque Jesus Enche o nosso coração de satisfação Nós temos momentos Que a gente fica chateado Que a gente fica desanimado Mas quando a gente tem Jesus No nosso coração Mesmo nesses momentos de tristeza Mesmo nesses momentos de tristeza E que a gente fica chateado O Espírito do Senhor nos traz consolo Nos traz alegria Às vezes a gente deita triste E no outro dia acorda feliz Porque sabe Que a verdadeira alegria Está dentro do nosso coração E essa verdadeira alegria É Jesus Então Quando a gente Vai numa festa A gente pode ver Várias expressões Né? E Jesus Nós vimos na nossa leitura de hoje Na leitura da Bíblia Que Jesus estava onde mesmo? Onde foi esse encontro de hoje? Num casamento, né? Num casamento Numa cidade chamada Caná Num lugar chamado Caná Na região da Galileia E quando a gente Olha para as pessoas A gente pode ver Se ela realmente está triste Está feliz Está chateada Está com pressa Então eu tenho umas carinhas aqui E eu quero ver se Realmente vocês conseguem Perceber isso Eu vou mostrar o desenho E vocês vão falar aí Se essa carinha está triste Está alegre Está surpresa Está com vergonha Então olha isso Olha a carinha Quero ver se você sabe Falar para mim Como que está essa carinha Vocês sabem me dizer Como que é essa carinha? É uma carinha alegre Olha a boquinha Olha o olhinho A gente vê a alegria no olhar, né? A boquinha cantando Uma carinha alegre Vamos ver essa outra Vamos ver se você consegue adivinhar Que carinha que é essa? Pode ser de susto De surpresa Quando a gente fica surpreso Com alguma coisa Vocês descobriram Que essa carinha é de surpresa? Olha isso Essa carinha é da Mila Lembra da historinha da Mila? E essa carinha? Você consegue achar? Descobrir? Que carinha que ela está? Com essa aqui, ó Olha a carinha dela Ai, meu Deus Preocupada Olha isso Uma carinha de preocupação E essa carinha aqui, ó Uma cara desangada De vergonha Ai, meu Deus Vocês já passaram vergonha? Algumas vezes Eu já fiquei com vergonha Vocês já tiveram vergonha? Em alguma situação Que vocês ficaram com vergonha? É muito ruim, né? Fica com vergonha, não é? Agora Imagine Uma grande festa Você chega nessa grande festa Então quando tem grandes festas As comidas são boas Boas bebidas Boa música Mas de repente Alguma coisa acontece errado E as pessoas começam a ficar preocupadas Chateadas Hoje eu vou falar pra vocês Uma história Essa história que a gente acabou de ler aqui, ó Em João 2 Em João 2 de 1 a 11 Essa história de João 2 de 1 a 11 E que Jesus vai a um casamento Eu vou contar pra vocês O que aconteceu nessa história Então Jesus participou dessa festa E aconteceu uma coisa muito estranha lá Sabe? Nessa época Que quando faziam festas Toda vez que tem festa Hoje em dia Às vezes a gente encontra festa grande Festa pequena Tem casamento que nem tem festa hoje Mas Jesus foi pra um acontecimento muito grande Às vezes Na época de Jesus As festas duravam dias No tempo de Jesus Era muito comum Ter festa de casamento E essas festas duravam dias Dias Muitos dias E era um tempo Em que A festa de casamento Era muito importante Olha isso Aqui a festa de casamento Vocês estão vendo? Eu vou deixar aqui pra vocês verem Enquanto isso Eu vou falando o que aconteceu Olha isso Certa vez Jesus foi convidado Pra uma festa de casamento Ele aceitou participar E levou alguns De seus discípulos Para o lugar da festa Na cidade de Caná Repita o nome comigo Como que era o nome da cidade? Que foi a festa do casamento Que Jesus foi? Eu já li com vocês na Bíblia antes Caná Era uma cidade na Galiléia Então vamos lá Eu vou continuar a história, tá? Na cidade de Caná Quando eles chegaram A festa já tinha começado Maria Que tá aqui, ó Maria A mãe de Jesus Também estava lá Certamente ela estava muito feliz Mas depois de um tempo Ela tava muito feliz Todo mundo feliz Mas depois de um tempo Ela ficou, ó Preocupada O que será que aconteceu? Isso mesmo Ela ficou muito preocupada Aconteceu um problemão Ó Todo mundo tomando vinho aqui, ó Aqui tem mais gente tomando vinho Mais gente tomando vinho Olha a noiva O noivo O vinho havia acabado Sabe de uma coisa? O vinho não era só uma bebida O vinho simbolizava Simbolizava na época A alegria A alegria O vinho simbolizava a alegria E sem ele A festa ia acabar E os noivos Iam passar a maior vergonha Eles iam ficar com muita vergonha Eles seriam desprezados E as pessoas Iam fazer piadinha com eles Ai, você viu aquela festa? Acabou o vinho no meio da festa E as pessoas queriam fazer Iam fazer piadinha Ao perceber o problema Maria A mãe de Jesus Tentou ajudar Daí Olha o que ela fez Ela chamou Jesus Será que ela esperava Que Jesus ia fazer Algum milagre? Será que ela achou Que Jesus ia fazer Um milagre? Na hora Do desespero Ela chamou a pessoa certa Não foi não? Ela chamou Jesus Olha isso Acabou o vinho Ela correu Para a pessoa Que ela achou Que podia ajudar ela Olha isso Será que ela esperava Que Jesus ia fazer Algum milagre? Até aquele momento Até esse momento Do casamento Jesus ainda não tinha Feito nenhum milagre A Maria não tinha visto Nenhum milagre De Jesus ainda Maria Esperava Que de alguma maneira Jesus pudesse ajudar De alguma maneira Jesus pudesse resolver O problema Dos noivos Que estavam ali Cestejando o casamento A Maria achou Que Jesus pudesse ajudar Os noivos Para eles não passarem Vergonha Porque já pensou? Que chato seria Passar vergonha Acabar a bebida No meio da festa E a Maria E a Maria foi conversar Com Jesus Vamos relembrar O que foi Que Jesus disse Para ela Lá no versículo 4 Jesus disse assim De João 2, 4 Olha o que Jesus Falou para Maria Respondeu Jesus Não é preciso Que a senhora Diga o que eu devo fazer Ainda não chegou A minha hora Nossa Mas Jesus falou assim Com a mãe dele Não é preciso Que a senhora Diga o que eu devo fazer Parece que Jesus Estava sendo mal educado E parece que ele Respondeu mal Para sua mãe Será? Não Mas não é nada disso Nessa época Era o jeito Que eles tinham de falar Eles falavam assim mesmo Eles chamavam As pessoas Desse jeito Não é? Naquela época O termo Mulher Você não precisa Falar o que eu Tenho que fazer É a mesma coisa Que eu estivesse falando A senhora Não precisa dizer O que eu preciso fazer Maria Entendeu bem O que Jesus disse Ela sabia Que Jesus Não estava sendo Mal educado Com ela Era o jeito De falar na época Ainda não havia Chegado a hora Das pessoas Ficarem sabendo Que Jesus Era realmente O filho de Deus Mas Então Jesus Chamou os empregados E falou Para eles Fazer A Maria Chamou os empregados E falou Para os empregados Fazerem Tudo o que Jesus Mandasse Maria falou assim Venham aqui Venham aqui Façam Tudo o que ele mandar Daí a Maria Chamou os empregados E Jesus Mandou Deu uma ordem Ali Perto deles Estavam seis potes Bem grandes Usados Em ocasiões especiais Aqui fala Que é para a cerimônia Da purificação Na cerimônia Da purificação Eles usavam água Então Tinham lá Muitos potes Olha ali Seis potes Que cabiam Muita água E eles usaram Essa água Que eles usavam Em ocasiões especiais Jesus Pediu para que Enchesse o pote De água Jesus Falou assim Venham aqui Pega aquela água Que vocês usam Para essas cerimônias Especiais E encham Esses potes De água Jesus Pediu para que Os empregados Trouxessem os potes Os empregados Trouxeram o pote E Jesus falou Encham esses potes De água E daí Os empregados Pegaram o pote De água E colocaram Nos jarros Que estavam ali E encheu Os seis jarros Com água Encheu os seis jarros Com água Olha aqui Os empregados Enchendo os seis Potes com água Olha isso E daí Quando ele mandou Depois Jesus Jesus mandou Que levassem a água Lá Para quem estava Organizando a festa E quem estava Organizando a festa Olha aqui Jesus falou assim Depois você vai levar Essa água Para o chefe Que está organizando a festa Quando essa pessoa Quando essa pessoa E daí E daí o organizador da festa Experimentou a festa Experimentou aquele vinho Ele falou assim Nossa Nossa Que surpresa é essa Que vinho delicioso Sim Jesus transformou a água Em vinho O chefe ficou surpreso Todo mundo costuma servir Primeiro o melhor vinho Então Na época Eles faziam o seguinte Serviam primeiro o melhor vinho Depois que todo mundo Já tinha comida e bebido Que servia o pior vinho Mas nessa festa Você deixou o melhor vinho Por último O melhor vinho da festa Foi o vinho Que Jesus transformou A água Em vinho E daí Todo mundo ficou espantado Com esse melhor vinho As pessoas ficaram alegres E todo mundo Antes estavam assustados Porque o vinho tinha acabado Ai meu Deus O vinho acabou E daí Jesus deu uma ordem Pediu pra que trouxessem a água E colocassem a água Nos potes E os empregados Começaram a servir Os chefes da festa Quando ele experimentou Não era mais água A água Tinha se transformado em vinho E no melhor vinho Porque tudo que Deus faz Tudo que Jesus faz É o melhor Tudo que vem das mãos do Senhor Vem da melhor maneira Então Jesus Surpreendeu as pessoas Com o melhor vinho Nessa festa Jesus Surpreendeu as pessoas Com o melhor vinho Nessa festa de casamento Né? Geralmente O melhor vinho É servido no começo E o melhor vinho Nessa festa Foi servido no final Porque veio Das mãos de Jesus Sabe de uma coisa? João Que escreveu Essa história Que registrou Essa história Na Bíblia E ele chamou Essa história Esse milagre Que ele mesmo Viu E ele participou Jesus João Deixou registrado Para que a gente Soubesse disso Então esse foi O primeiro milagre O primeiro sinal De que Jesus É Deus Esse foi o primeiro milagre De Jesus Através desse milagre Ele revelou A sua glória E ele fez Com que os seus discípulos Cressem nele Através desse milagre De transformar A água Em vinho Ele fez Com que os seus discípulos Cressem nele Que as pessoas Que estavam ali E que viram isso Cressem nele Essas pessoas Creram Que Jesus É Deus Que Jesus É o Filho De Deus E esse sinal Ele mostrou Para que nós Também Pudéssemos Crer nele João deixou isso Registrado Na palavra O Messias O Salvador Que Deus prometeu Enviar Para nos salvar Para salvar o seu povo Do pecado E da morte O Messias É Jesus É o prometido De Deus Para as nossas vidas Crer em Jesus É muito mais É É muito mais Do que saber Que ele existe Crer em Jesus É obedecer Não adianta Só saber Que ele existe Só falar Que eu amo Jesus Crer em Jesus É obedecer Quem crê Em Jesus Quem ama Jesus Obedece Não tem como Servir Jesus Meu amor Sem obedecer Então E obedecer De todo o coração E toda vez Que a gente obedece De coração A gente fala Dele Jesus Mandou Ele nos Ordenou Para que falássemos Dele Para outras pessoas Então Quando a gente Obedece A gente fala Dele Para as outras pessoas Foi o que ele falou Para Felipe E Natanael Não é? Felipe e Natanael Cumpriu essa ordem Cumpriu essa ordem De falar De Jesus Para outras pessoas Nós também Temos que obedecer Isso Falar de Jesus Para as pessoas Para que essas pessoas Também Possam crer Em Jesus No Jesus Que está registrado Aqui na Bíblia Essa é uma história Que João Não inventou Não É uma história Que João viu João participou João estava Nessa festa De casamento João ficou Sabendo disso Desse primeiro Milagre Ficou sabendo Que Jesus Transformou Aquela água Em vinho E isso aconteceu Para que nós Crescemos nele Que ele realmente É o filho de Deus Então Vamos ler Mais uma vez O versículo de hoje O Senhor É a minha força E o meu escudo Nele O meu coração Confia E dele Recebo ajuda O meu coração Exulta de alegria E com o meu cântico Lhe darei Graças Com o meu cântico Lhe darei Graças Em tudo Dá graças Que o seu domingo Seja um dia Maravilhoso Um domingo Cheio de bênção Um domingo De alegria E que você Possa falar Do amor De Jesus Para as pessoas Que te cercam E mais do que falar As pessoas Têm que ver Em você A presença Do Espírito Santo E o segredo É obedecer Quando Jesus Nos ensina Que a obediência É a prova De amor Não é? Então Quando a gente Obedece o papai Quando a gente Obedece a mamãe Quando a gente Ora Quando a gente Aprende a palavra Nós estamos Obedecendo Não é? A Tia Rô Vai deixar Um link Da historinha De hoje É um vídeo Que vai falar Sobre isso também Sobre dessa festa De casamento E de um Uma menininha De uma página Que chama O Mundo de Otávio Vocês vão gostar muito E também Depois Ouçam as músicas Que a gente usou Hoje no Louvor Tá bom? Tchau meu amor Um bom domingo Eu amo você Fica com Deus Tá?